Pepe já está no lugarzinho dele, já não liga se eu mexer, o ideal aqui é não manter o contato visual, não chamá-lo, o primeiro sentido do cão é o cheiro e também saber quem domina. Agora eu queria pôr o telemóvel em algum lugar, não sei se vou conseguir fazer com as duas mãos, vou trazer a atrela, vamos lá ver como ele se porta, não é uma atrela que ele está habituado. Lista. Lista. Puxa e solta. Puxa e solta. Vamos nós. Vou diminuir só para poder sair daqui. Vamos ver se o comportamento dele aqui fica diferente. Puxa e solta. Engraçado, né? Ele já não me agride. Pronto, agora nós vamos dar um passeio e foi muito bom o seu primeiro dia do Pepe. Espero que tenham gostado, se gostou deixe seu like, subscreve o canal, partilha o vídeo e aperte o sininho. Até a próxima. Tchau.